E aí meus caros e bebidos, nosso detonado de Splinter Cell Blacklist E vamos ver... O diamante foi completado Consumo americano Fizemos todas da Ford Acheon Todas mesmo? Todas né? Então... Todas as missões, isso Blacklist 0 Ah, eu fiz Fiz... Ah tá, essa aqui eu já fiz, né? Missões ativas, isso Que ativas? E por que essas aqui estão ativas? Ah, Bill Briggs, né? Campanha Consumo americano Ah, só antes vamos ver uma coisinha... Rapidão, deixa eu equipar mais uma coisinha pra um avião Pra essa missão específica Colocando os pingos no CIS da próxima operação, Briggs tem ajudado muito Charlie Ok... A cabine tá no máximo, a piscina comando e controle Revela a coleção de dead drops na roda... Cê tá me zoando, cara Revela todos os objetivos secundários à distância What the fuck, sério mesmo? Depois eu vou voltar nas missões e pegar o que faltou Vamos botar o Fênis É... Nos modos, um jogador cooperativo Desbloquear um espaço de equipamentos personalizado para modos, um jogador cooperativo Desbloquear mais sete armas, ok Personalizar equipamentos no campo Personalizar equipamentos no campo Ah tá, nada muito... Agora esse negócio do HUD, cara Nossa... Porque esse HUD é muito escondido, cara Então quando tem, sei lá É muito... É muito foda O progresso desse jogo me lembra muito Assassin's Creed 3 O PSOF usando a mesma forma no jogo dele Mas acho que tá certo Acho que tem que usar mesmo É deles mesmo E é bom, não é ruim Então vamos lá Ah é, faltou alguma... Alguma missão da... Do coisa? Não né Acho que eu já fiz todas, basicamente Acho que agora é só seguir com as principais E depois fazer as co-ops contra bandistas Então... Consumir canão Evite o primeiro grande ataque, vai vir sem saberes Cabo sequência do que pode ser um dos dias mais sangrentos Ai ai Cruzamos dados da NSA com os da Illiant de três outras pontes Tudo indica que Dallas é o alvo, mas nada específico As probabilidades são essa e essa No estádio, eu aguardo, podemos pousar em Love Field em vez do Fort Worth Isso nos dará tempo quando aterrissarmos Vamos mantê-los sempre atualizados, perguntas? Sim, porque o Charles tá nervoso Já falei pra ela Então me conta Eu puxei dados do NCTC sobre as principais cidades da América Pra filtrar a lista NoFly Que isso? Nada, nada mesmo TSA em Chicago ficou sem funcionar hoje A lista NoFly ficou inativa por cinco horas Manutenção do sistema, eles confirmaram Deixa ele acabar Comparei manualmente os passageiros dos voos que chegaram com os resultados da lista NoFly Seis nomes surgiram Agora olha isso O vídeo de uma câmera de segurança do aeroporto O'Hare Esses seis caras saíram juntos Não digo que não é importante, mas não é prioridade Interceptamos mensagens de várias agências confirmando Dallas O que prova que eu tô certo Ninguém disse nada antes de Guan Da última vez que os engenheiros soltaram coisas pela internet Várias equipes das forças especiais foram chacinadas Com a distância até Chicago se desviarmos E é longe demais, Sam Só temos uma chance E se der errado em Chicago Nós não chegamos em Dallas a tempo Sam Ah, mas me diz que eu tenho que fazer escolha É, tá demissão Ah, então ele tava certo então Os esquemas mostram que o lugar é um labirinto E ainda tem reféns Gás pra dormir elimina os bandidos sem machucar os civis E câmaras adesivas nos alvos Essa é a melhor opção Ah, aqui tá piscando Como se eu não soubesse usar É, não tem dinheiro pra nada mesmo Vamo lá Consumo americano em Chicago As missões principais são muito mais fáceis do que as missões secundárias Vai entender Sam, os sequestradores contataram a polícia de Chicago Exigências? Negativo A única coisa que eles querem é ter certeza de que a polícia não ia se envolver Por que pegar os reféns se você não quer nada? Pode ser que eles nem saibam Pode não ser coisa dos engenheiros Sem Dallas Ainda é o principal alvo pra metade das agências Acabou o tempo Não vamos voltar agora Ok, né? E aí Próximo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto